Muitíssima boa noite, vocês já estão me ouvindo e agora estão nos vendo. Eu acredito que hoje não tem voz de banheiro. Ahá! Vamos descobrir. E aí, galerinha, como vocês estão? E aí? Boa noite, boa noite, boa noite. Boas noites para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Estamos aqui, quem está chegando agora, para a nossa mesinha de Vítimas da Escuridão. Uma mesa que a gente joga em D&D 5ª edição no cenário Out of the Abyss. E temos a maravilhosa Tef narrando, mestrando para a gente. Tef, diga aí seu boa noite. Boa noite, gente. Tudo bom? Hoje tem marco embaixo. Hoje tem festa no lago e a nós. Lisbela, conhecida também como Luísa. Diga aí seu boa noite. Oi, gente. Estou aqui numa conversa com um amigo e eu aparentemente... Vocês sabem quem é Marcos Mion? Eu não sabia quem é. Não sei, eu sou ruim de nome. Então... Eu cresci com o Marcos Mion no Pio Alisson. Marcos Mion, gente. Meus cabelos brancos começaram a pesar aqui. Gente, eu sou ruim de nome. Eu não sei o nome de ninguém. Eu preciso olhar a cara da pessoa. Entendeu? Deixa eu pesquisar aqui para o Google. Oni, tem que trocar esses dreads aí para uns dreads brancos, maluco. Não, não. Não, tá ficando. Vai devagar, mas vai. Conheço. Eu sei quem é. Eu vi a cara dele. Pronto. Eu sou ruim de nome. Eu tenho que ver a cara da pessoa. Eu não conheço mesmo. É isso. Esse meu boa noite. Boa noite, Tati. Boa noite. Agora vamos para o nosso querido Kenai, Oni. E aí? Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Como estamos todos? Estamos bem. Luísa, se você puder mutar seu WhatsApp. É isso. Muito nóis. Boa noite, Oni. E agora vamos para a Snur. Nosso querido Eustak. Boa noite. E aí, gente. Boa noite. Boa noite. Ainda chocado com o rolê do Marcos Mion. É isso. É porque, gente. A Luísa é uma criança jovem. Ela tem a minha idade, né? Ela foi uma criança jovem. Estou falando que a gente é jovem. O que você está com essa cara ruim? Os outros que têm rugas. Tudo bem. É como você falou. Ei, eu tenho cabelo branco. Eu sou preto e minha cutis é perfeita, tá? Ok. 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 É um ótimo ponto. Mas a Luísa, além de ser jovem, ela foi uma criança que não cresceu no Brasil. Então, assim, muitas referências que a gente teve quando criança, a Luísa teve referências estrangeiras, entendeu? Então está tudo bem. Ela só teve uma infância diferente. Tudo bem. Justo. Obrigada por defender minha honra. De nada. Mas, na minha defesa, eu assisti a TV brasileira que importava, que era a TV cultura. Ok. Perdoada. Eu assisti com a sala retimbo. Tá perdoada. Tá perdoada. Ó, eu queria deixar claro. É o mínimo, né? É o mínimo. É assim que as pessoas são alfabetizadas. Fora isso, você vai fazer o quê? Desenhar, desenhar boneco de palito na parede? Eu aprendi, ó, eu aprendi a ler e escrever, eu aprendi a ler e escrever com o Turma da Mônica. Isso é real. Ó, aí, ó. Então, pronto. Tá perdoada. Obrigada, gente. Você tá com leve retorno, Lu. Mas se você se mutar, fica de boça. Logo a Mico. Não tem nenhum problema com cabelo branco e ruga, gente. Eu tenho cabelo branco. Eu paguei caro pra ter cabelo branco. Eu não tenho nenhum problema com cabelo branco. Eu paguei caro pra ter cabelo branco, inclusive. O meu é natural desde os 16. Ó, que chique. Bastante. Eu nem sei mais como tá o meu cabelo natural. Tipo, eu pinto cabelo desde tanto tempo que eu nem sei mais se eu tenho fio branco ou é tudo fabricado. Mas é isso. E eu falar que eu tenho desde os 16, tipo, na cabeça de vocês deve ser, ah, beleza, uns 5 anos, 6 anos pra Luísa, não é? Pra mim é tipo, caralho, tem 17 anos isso? Cara, gente, a Bel não é muito mais velha que eu, não. Gente, eu sou alguns meses mais velha que a Luísa. Não, eu sei, mas pra mim as duas são dois bebês, tá ligado? Não, a gente é novinha, é diferente. Dois girininhos. Dois girininhos. Somos girininhos. Gostei, girininhos. Mas é isso, gente. Vamos dar início à nossa mesinha. E aí, quem lembra onde a gente parou? Rony. Eu acho que tinha que ser o Rony porque Kenai tava brabo na última mesa. Kenai tava brabo, é. Kenai renasceu estilo Peter Parker e o nome Aranha 3. Né? Franginha de lado. Franginha de lado. Coco Bongo. Então, última sessão a gente tava nos barcos fugindo da vila em que apareceu o Demogorgon lá. Kenai acordou novamente depois de um tempo apagado, depois de ter sido salvo pela Lisbela. Eita. Esse é o Lago Negro enchendo. É. Dando um loading do Lago Negro. Gente, perdão. É porque eu me mutei pra live e esqueci de me mutar pra você. Tava engraçado. Perdão, perdão. É. E o Kenai... Não, a gente tava dividido em dois barcos. Encontramos um terceiro barco maior. E negociamos uma troca, né? Um upgrade no nosso estilo de navegação. Agora temos um barcão. Eu vou fazer... Agora temos um barcão. Até alterei ali o veículo, a ficha de veículo, tudo bonitinho. Achei chique. Olha lá. Ó, a gente tinha esses dois pequenos barquinhos aqui que estavam amutuados, esses aqui. E agora temos esse grande barcão aqui, ó. Chique. Segura. Eu tava nele. Me bota nele. Não quero tá no lago nadando, não. Eu tava... Eu tava... Eu tava no barco. Pronto. Pronto. É. Eu tava no barco. Eu não tava nadando, não. Que isso? Amor, tua câmera tá torta. Tá torta. Olha mesmo. Não tava. Tá pequenininha. Ah, é porque é nesse layout. Eu esqueci de dar o zoom nesse layout. Pronto. Arrumei. Tá lá. Tchititininha. E pra mim a galera tá entrando embaixo do barco. Pra mim também. Ah, é porque o MyToken... Aí às vezes acontece isso. A gente tá levando o barco. A gente tá... A gente tá... Mó, eu toquei bem. Vocês terminaram obtendo um novo veículo. Delícia. É que pô, é só a remo e não tem compartimentos e tal. Não. É só um compartimento de carga pequena embaixo que dá pra guardar coisa. Mas que nesse especificamente, né, daquele esclotor, está vazio. É, tá perfeito. Perfeito. Melhor que isso é impossível. A barra das rolagens também tá torta, meu amor. Tá torta? Tá torta isso. Como assim tá torta? Não tá centralizada, Chichu. É verdade, né? Tá vendo que lado direito é um pouco mais grosso? Não. Tá bom. Deixa assim, tá bom. Tá de boa. Só um pouquinho. Melhorou? Tem que carregar aqui. Eu espero que tenha melhorado, porque pra mim não tá torto, não. Melhorou. Então tá bom. O Snu entrou no barco lá junto com o pessoal. Por enquanto ele tá, acho que sentando no fundo, olhando os redores, vendo se aquele esclotor realmente fugindo, que ficavam vivos. E ele tá limpando a adaga que recuperou, né? Sujo daqui de sangue. Dando uma limpadinha. E olhando pro pessoal, e principalmente olhando pro Kenai boladíssimo, né? Essa Dark Side of the Kenai, que o Snu ainda tá tentando entender. Tá, né? Tipo, limpando a faquinha só. Só observando. Eu tô meio bolada também. Eu sentei meio emburrada assim no canto. Em geral, um barco desses, né? Um barco a remo grandão, o original é Kill Bolt. Eu tô com preguiça de ver a discussão. Carrega três tripulantes e quatro passageiros mais carga. Vocês estão com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pessoas ao total. Mas, dez, né? Contando o Stur, né? Mas Topsy e Snur são pequititinhos. Boa. E aí, acabam contando como só um. Boa. Tipo, só tá um pouco apertado. Não, imagino que menos apertado do que as canoas que a gente tava antes. Bem, bem menos. E só precisa que uma pessoa reme. Tipo, dá pra uma pessoa só remar. Isso permite com que vocês possam se revezar, né? Pra não cansar tanto. E ter direto uma velocidade constante. Nossa, que delícia. Não, então eu vejo que... Todo mundo meio emburrado, assim. Eu vou falar. Bom, não podemos ficar muito tempo parados, então. Vamos em frente. E aí eu vou pegar o remo, assim. É bem... Não é tão difícil quanto o outro barquinho, né? Pra uma centaura. Mas é tipo, ainda é meio difícil te acostumar a estar num barco desses, assim. É, sim. Porque os cascos não foram muito feitos pra isso. De forma alguma. Quem será o navegador? Uma pessoa pra rolar sobrevivência, pra navegar. A gente ainda tem as luzinhas? Tem, né? Tem. Ah, sim. Acho que podia ser a Eldeth. Eu rolo aqui pra Eldeth. Pode ser o anão também, né? Ele tem pouca sobrevivência. Ele tem pouca sobrevivência. e tem pouca sobrevivência. E aí, né? Tem pouca sobrevivência. E aí? Eu... O... O... O Kenai, ele quando vai pro barco, ele ia pro... Pro remo, assim. Aí ele vê que a Cora foi lhe dar uma parada. É... Eu tô... Tô descansado. Eu remo junto com você. Quando... Quando precisar, só falar. Tipo, e vai sentar mais na frente, observando tudo. Mas tentando, tipo, ficar um pouco afastado. É... Perfeito, ursão. Te chamarei quando for preciso. Mas... Descanse um pouco. Acredito que... Bom, mudanças vêm pra bem ou pra mal, né? De qualquer forma, boas mudanças acompanham um bom descanso. Apesar de você estar descansado... Talvez dentro de sua cabeça não esteja. Eu remo primeiro. Ok. Então você, Bell, pode rodar. De 20. Posso mudar de ideia? É de 20... O que que é? Pera. Puro. Encontro, né? Ah, é de encontro. De encontro. 12. Ótimo. Vocês voltam a... Pra pegar assim. Antes vocês pararam num negocinho bem pequeninho. Viram que tinha meio que um... Um canal de Sueça em barco interrompendo. Uhum. 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 E aí abriu-se de novo, né? Tá mais largo como... Tá aparecendo aí. E aí começa a abrir mais ainda. Ixi, Maria. E vocês seguem a água completamente parada. Nossa senhora. É engraçado de ver, porque no idioma comum parece que o lago negro ele traz um... Uma noção tão temerosa só pelo nome, mas na verdade é um lago. Lago como qualquer outro. As coisas que habitam nele... É que tornam ele perigoso. Mas as primeiras quatro horas seguem. Sem problema. Ah, beleza. Nice. Boa time. Luiza. Lisbela. Eu. Você tá vendo o Kenai desse jeito? Um capetão assim que ele fez. Qual foi a sua reação total? É... Bom... Minha reação foi ficar bolada. E... Acho que eu vou... Se eu puder conversar... Com a minha patrona. Sobre isso. Pegar o talismã assim. Alô? Então? A gente não tinha combinado isso. E eu não falei pra você pegar uma dele não. Por que que ele tá estranho? Pela... Ai... Oxi. Tu sente... Como se alguém tivesse rindo de ti. Alma. A alma dele está intacta. Agora eu ofereci uma nova forma para ele retornar. Foi isso que não se combinou não. Mas... Perdão. Foi isso que eu entendi. não. Ai... Você não vale o peito de uma jumenta, viu? Vamos ver. Nunca vai fazer um acordo com você. Eu hein. Estou falando sozinha, tá gente? Isso que eu ia perguntar. Estava falando sozinha. Estava falando sozinha. Em voz alta, assim. Eu lá da frente do barco, tipo... Vejo ela falando, olho para trás. Agora eu sei, né? Com quem que ela conversa. Eu dou uma olhada. Tipo... Balanço cabeça. Só olho para frente. E aí chega o momento do revezamento. Pode falar, Abel. Não. É só a Cora assim. Pensa. Rapariga bruxinha. Tem que se fizer o que tem que se fizer. Continua remando, assim. Tipo... Chega a hora de trocar o turno. E agora o Kenai. Vai assumir o grosso, né? Vocês ainda vão revezando, mas... Sim. Vocês já se ajudam a fazer curvas quando tem. Evitar as várias pedras. O que mais tem nesse lago, na verdade. Não é nem escuridão. São estalactites, estalagnites. Aquelas colunas que vão do chão ao teto. O que é até bom, porque vocês olham assim pro momento, né? O Snook tem uma leve noção de engenharia. Ele era assim tipo... Ah, que bom que isso não vai cair em cima da nossa cabeça. Isso tá safo, sabe? Isso não vai cair em cima da nossa cabeça. Ok. Menos mal. E agora, Kenai. Você pode fazer a sua rolagem assim, né? Que devia, tipo... Ah, que dano em cima. Onze. Nessas próximas quatro horas... Que foi Oni? Começam a achar... Foi eu. É. Começam a achar uma... Uma margem assim, mas tipo... Quase como se fosse uma praia. Mas cheia de pedras o tempo todo. Vocês vão meio que indo... Aos pouquinhos... Até encontrar um lugar pra poder parar o barco e descansar. Nesse meio tempo... O Snor nota... Que a... Topsy tá quase catatônica. Vistinha velha. Alterna entre momentos catatônicos e... E tipo aquele choro... Apertado... Que não quer sair, sabe? O Snor pensa... Tipo... O indivíduo nesse estado aí pode... É botar aqui de novo... A imagem do Topsy. O indivíduo nesse estado pode ser prejudicial para o grupo. Mas o Snor ao mesmo tempo não sabe muito bem como lidar. Acho que ele fica... Ele percebe isso e fica algum tempo só observando. Um pouco de longe. E aí ele... Vai conversar primeiro com alguém que ele acha que possa ajudar na situação. Ele... Cogita Lisbeth... Acho que ele... Viver na direção dela... Viver falando sozinho em algum momento e ele... Hum... Talvez não... Talvez não seja o melhor. Ah... Ei... Ah... Cora... Diga. Tu... Tu está vendo ali no fundo? A... A pequenininha ali. A baixinha. Topsy eu acho. Vejo. O que tem isso? Ela... Ela não está bem não. Está... Um estado meio estranho assim... Meio agitado. Ah... Tudo bem. Ela apanhou do demônio. Dá para entender isso. Hum... Mas... Tem umas vezes que ela fala meio alto. Faz uns barulhos. Pode... Isso é complicado para a gente. O que você acha que dá para fazer? Bom... Acho que se ela não parar de falar podemos botar uma meia na boca dela? Hum... Eu sou bem mais pragmático do que eu esperava. Não... Não queria que ela parasse de falar ou você quer que ela resolva os sentimentos internos? Resolver os sentimentos internos? O que é isso? Não... Eu só queria sua opinião sobre... Não... Tudo bem. A meia pode ser alguma coisa. Bom... Podemos sempre conversar também. Eu vou... Gritar assim... Ei... Pequena! Topsy! Ela demora um pouco assim para... Notar que tem alguém chamando ela e ela lentamente vira a cabeça. Poderia vir aqui mais próximo? Ela vai andando de quatro assim, tipo, como se estivesse se acostumando mais a noção de ser tipo uma rata. Ah, ela tá vestida... Ela tá de... De... Transformada pra rata? Não, ela tá como o Gnoma. Ah, tá. O... O Snur é mais alto que ela? Como é que é? Diga-me você, Snur. Eu acho que na verdade eu sou um pouquinho mais baixo do que ela. Beleza. Mais baixo, beleza. Vou falar assim... O Nanico aqui... Está com medo... É... De você estar preocupada ou... É... Aterrorizada por algo. Entendo que o que passamos não foi um momento... Fácil. Mas... Entenda que agora nesse barco estamos todos unidos. Não temos muito pra onde fugir. Você... Quer conversar? Eu olho pro Snur assim... Estou fazendo bem. Ela... Molha assim... Maliza... Tudo... Relotantemente... Relotantemente ela faz não com a cabeça. Não... Não somos uma família... Não estamos em união nesse barco... Qual parte do que eu disse? Ela parece que tenta falar, mas alguma coisa parece segurar assim... Na boca dela... Ela engasra um pouco... Ela volta assim pra parte de trás do barco... Pegar a cobertinha bem fininha que ela tem... Uns trapos... Ela se envolve e se deita assim bem enroladinha no chão... No chão do barco. É... Eu vou... Eu também tô mais no fundo do barco... É... Eu vou abrir... Abrir minha... Minha asa assim... Fazer mais uma cobertinha pra ela... Falar é... Envolver ela assim... Desculpa, Lou... Fala... Não, não... Só... Eu vou envolver ela assim na minha asa... Ô Luísa... Tu que é... Novinha... Tu já assistiu... Gargulas da Disney? Não... Não... Assim... É um desenho fenomenal... É um desenho muito bom... Mas mais importante... É... Como eles usam a capa... Como... Capa... Quando eles não tão voando... Sabe... Cara... Eu preciso achar essa imagem agora... Eu vou procurar aqui no Google... Eu vou virar pro Snur assim... Achou? Achei... Eu vou mandar aqui pra... Eu vou virar pro Snur assim... Falar... Bom... Ela está... Parece que está perdida mesmo... Talvez... Semelhante ao momento em que você voltou do buraco... Talvez semelhante ao momento de quando eu acordei do meu devaneio... Talvez semelhante ao momento que... O Urção voltou à vida... Acredito que... Só a Liz Bela não se perdeu dentro dela mesma... Talvez porque ela já esteja perdida... Concordo... Não... Porque assim... Sinceramente... Eu não aguento mais estar aqui... Pois é... No telefone... Com o amuleto... Vocês estão falando comigo? Não bruxinha... Continue... Vocês a fazerem... Ai... Não... Não... E eu estou falando tipo assim... Sem saber... Eu estou falando infernal assim... Não... Sabe... Sabe... E eu não estou nem percebendo... Ah... Agora... Assim... Eu concordo... Liz Bela... Para mim está perdida desde que eu vim na gaiota... Ah... Depois de um tempo... Será... Eu... Voltei ao normal... Você voltou ao normal... Talvez a guriazinha... Precisa de um tempo... Ah... É... Mas... Ó... Eu ainda... O corre... Eu ainda... Não sei... Com relação ao... Né... O... Tentando... Fazer menção ao Kenai... Bom... Ele... Para mim... Deve estar... Diferentão... E... De um jeito que eu... Gosto... E... Fico meio... Meio... Temeroso... Não sei... Não sei o que me vai se tornar contente... Bom... É... Só... Só faz um barulho assim... Que continua remando... Tipo... E vocês percebem que... O ritmo... Já tava... Um pouco mais rápido... E tipo... E tá um pouco mais acelerado... Como se tipo... Ele quisesse... Gastar energia ali... Ok... No momento que então... Dá esse acelerado no ritmo... O Snurro só volta e... Ah... Uma coisa certa... Ele tá mais forte... Isso é bom... Isso... Isso é bem bom... É... Mas... Digamos que... Muitas vezes não sabemos o que vai nos esperar... Virando a esquina... O que podemos fazer... É... Estar preparados para tudo... Ou para nada... De qualquer forma... Aí eu vou tirar tipo... Um pano que tá enrolado no meu braço... Assim... Se a... Pequenina gritar... Isto aqui... O pano... De qualquer forma... Não é uma meia... Mas... Acho que tem a mesma função... Vocês... Nessas oito horas... Avanço... Mais um iságono... Uhuuu... E agora... Para um... Para um descanso... Nossa cara... Mas... Olha... Olha esse zoom out cara... Olha esse zoom out... É ridículo esse zoom out cara... É ridículo esse zoom out... Eu imagino que não tem como... A gente ver esse mapa inteiro... Não... 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 Sem condições... Ele é tipo... O mapa da costa da espada... Com a sobreposição das áreas... Diferentes do... Do sub-escuro... Ali... Sabe... Caraca... Tem áreas que não... Nem... Caraca... São... Abordadas no Out of the Abyss... Sabe... Tipo... É só para ter um mapa de Underdark... Caca... Bem massa... Nossa... Quando... Quando a gente finalizar essa campanha... Eu quero ver esse mapa inteiro... Veja... Nossa... Vai ser muito legal... Bem legal... Mas enfim... Seguimos... Quem que vai rolar agora... Um descanso... Eu posso... Pode dar... Pode dar... Posso rolar... Vou trocar para o... Para as camerazinhas... Ok... Subiram as 4 horas... Seguem... Tranquilamente... Com... Com... A Cora... Encontrando um... Um... Trinket na praia... Opa... Vamos rolar trinket aqui... Enrola um D100 aí... Agora... Barra... R... Um... D100... Um... D100... Trinta e sete... Trinta e sete... Trinta e sete... Você encontra... Um... Pequeno... Bloco de pedra... Sem peso... Nenhum... Ok... Eu imagino que... Bota fé que... Isso é na praia? Tipo... No descanso né? É... Ao longo das primeiras... Quatro horas de descanso... Some... Preparando para dormir... Dormindo uma acordadinha... Se depara com isso... Cara... Eu imagino que tipo... É um... É um bloco de pedra... Que tava tipo... Numa areia assim... E aí... Por algum motivo... Eu achei curioso... E fui tentar pegar... Só que eu achei... Que era muito pesado... Sabe? Então... Sabe quando você bota força... E o objeto é leve... Você sai voando assim... Bota fé que aconteceu isso... Assim... Aí vai ser uma... Uma das coisas que eu vou... Carvar... Entalhar... É... Entalhar... Vai ser uma das coisas que... Entalharia... Enrola o próximo D20... Vocês veem a velocidade... Com que vocês viajam... Em troca da frequência maior... De rolagens né? Em troca do que? Da frequência maior... De rolagens... Sim... É muito pouco que a gente viaja... Por quantas rolagens? Aqui... Vocês estão... Trafegando... Dois hexágonos por dia... Pelo menos... É... A água eu imagino que é mais rápido mesmo... Somos em quantos? Os tácteos já rolou? Vocês estão em off... Ah... Estamos em off? Eu li aqui... Nove de nove... Nove... O galo... Treze... Interessante... Treze... É nada também... Eu vou gastar comida tá? Inicio do dia... Tá... É o adversário do galo... Parabéns galo... Ou foi ontem... Eu tô perdido... Eu tô perdido... É hoje... É hoje... É hoje... Pronto... Arrumado... Comida e água... Arrumadas... Tô feliz que eu resolvi anotar na ficha e não num caderninho... Que daí eu não preciso ficar procurando as quarenta... Quarenta páginas pra achar... Perfeito... É hora... De seguir... É início do dia? É início do dia agora... Então vamos procurar comida né? Em água... Uhum... Lembrando que é mais escasso... E vocês precisam de um resultado de quinze... De sobrevivência pra conseguir... Obter comida e água tá? Sim... Vou rolar... Então todo mundo começa com... Inspiração... Inspiração... Por causa do recadozinho... Ok... 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 Eu vou gastar a minha inspiração... É rolar de novo... Beleza... Pra comida gente... Tô gastando... Ah... Foi pior ainda... Que inspiração mal gasta... É... Comida e... É... Rolar... Pra comida e água... Comida e água... É uma rolagem só de sobrevivência... Aí depois vocês rolar a quantidade de cada um... Beleza... Então... Conseguiu... Lisbela... Snor... E Eldoth... A Lisbela... Lembrando que ela tem o dobro... Né... Do que ela rolar... É... Um de seis... Mais o bônus de... De sabedoria... Então... Oito de comida da Lisbela... Oito... Já dobrado? Já... É... E nove... Não... Dez de água... Dez de água... Dez de água... Delícia, Lisbela... Snor... Quatro de comida... Quatro de comida... E um de água... Não, dois... Dois de água... E agora falta... A... Penae... Ai... Peraí gente... Pronto... Peraí... Falem aí... Oi... Pronto... Pronto... É que meu fone tá com conexão ruim... Beleza... Quatro de comida... E seis de água... Seis de água... Delícia... Ok... É... O Def mandou bem... Como sempre, né... Como sempre, cara... Tá mutado... O Eustach... Eu só falei... É... O Def carregando nós... E depois que eu lembrei... Gente... Se eu esquecer... Lembra que eu tenho o Guidance... Podia ter ajudado a Bell ali... Só agora... Não... Não tem problema... Isso... Isso é... Cara... Tá certo... Gastei inspiração... Pra ter comida e água... Acho... Acho correto... Não tô arrependida não... Que tipo de comida... Vocês conseguiram... Aí... Tipo... Uma coisinha só... Alguém me diz uma coisinha... Que vocês conseguiram... Que tipo de... Animal... Ou fungo... Ou planta... Que vocês obtiveram aí embaixo... Peixe e alga... Que alimenta vocês... Mas que tipo de peixe... Como é que era o peixe... Cara... Era um peixe meio fedido e asqueroso... Mas... Ai... Que horror, Luísa... A gente não vai comer isso... Uai... Sabe aqueles peixe de... De... Fundão do mar? Sei... Ah, sim... Aqueles... Feio... Feio... Feio que dói... Sabe... Não é coisa assim... Gente... Eu descobri que tem um peixe... Porque agora eu tô... Não... No mundo de aquarismo... Né... Eu descobri que tem um peixe... Muito zoado... Ele é de água doce... Ele é muito zoado... Ele é grandão... O corpo dele é grandão... E aí afina a cabeça... E parece tipo... Um... Muito feio... É peixe lua? Não, mas é porque essa... Essa variante é feia... Os outros tem uns outros mais bonitinhos... Que essa variante é feia... Tem muito peixe feio no mundo... Peixe é feio... Peixe é um bicho meio feio... Peixe é uma parada bizarra... Peixe é meio zoado... O corpo dela pode ser muito grande... Para a cabeça... Mas ela é charmosa... As orelhas dela... Parece duas coisas... Assim... Saindo da cabeça... Enfim... Parece dois... Doritos murcho... Chega... Chega de falar... Mal da Amorinha... Mas é... Alga... Também... Alga... Alga da... Quatro milhas... De sobra... Né... Para calcular... Para o próximo projeto... Né... Só porque cada... O Zagão está de seis em seis... E... Vocês, né... Uhum... Vem para contabilizar certinho... Que é uma milha por hora... Chegou uma raid aí... Guardião das Almas... Sejam bem-vindos... Muito obrigada... Sejam bem-vindos... Guardião das Almas... Estamos acabando de fazer um descansinho... Tranquilo... Nas águas... Do Lago Negro... O... Enfazendo Lago... Nego... Ah... Dez segundinhos... Do... Hum... Vai começar com quem? No... Eu... Eu posso remar... A gente pode fazer o mesmo esquema... De... De se ajudar... O... Será que está mutado? Eu nunca sei... Não, não está mutado... Não, não está mutado... Perdão... O Snor... Se vê que ela vai... Ele... 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 Posso... Na moral de dizer... Posso hoje? Claro que pode... Acho... Acho interessante... A... A ideia de querer malhar... Os... Os... Gravetinhos... É bom, né... Para sobreviver nesse mundo... Aí pega, né... Que é mesmo tipo... Tem que fazer um pouco de tudo... Uhum... E aí... O Snor... Agora que eu não lembrei... Que está fazendo isso... Tinha esquecido... É o Snor... Vendo a Cora... Vendo o Kenai... Trampando ali... Querendo, né... Mexer no reino... Aprender a sobreviver... Para ver se a gente pode... Considerar isso... Aquele rolagem de downtime... De sobrevivência... Podemos... 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 Então... O Kenai... Não vai fazer... Não vai fazer... Não vai fazer... Agora não... Porque ele não está... Muito a fim de conversar... O Kenai... O Kenai... Voltou... Vigita, cara... É... Maldito... Muito bem... Vamos começar com o Snor... Então... Remando... É... Peraí... Rapidinho... É 200? 200... Isso... Beleza... Aí a rolagem pode ser... É 150... Tá 150... Eu bato de 150... E... Aí... Percepção... A sabedoria... Sei lá... Peraí... O que que eu rolo? Quando tu for na tua ficha... Deixa eu mexer aqui... Eu rolo perception mesmo, né? Eu rolaria assim... Vamos ver se está certo... Normal... É... Beleza... Eu vou ficar do... Na verdade não... Vou ficar com a Eldest... Pra... A gente vai fazer... Teste sobrevivência... A Eldest de novo? É... Aí eu vou ficar com ela... Então beleza... Eu vou... Eu vou fazer... Eu ajudo a remar... Antes da Eldest de fazer o teste... Ah... Vou chegar nela... E... O... O Eldest... Meio olhando pra baixo assim... Que vergonha... É... Então... Pega isso aqui... Aí eu vou dar o... O amuleto pra ela... Aí se ela precisar... Ela vai poder... Adicionar um D4... Na rolagem dela... É... É meu... O amuleto... Que... Do Tachas... Tachas... Nice... Vai falar... Sinta aqui no... Comigo... Que que ele falou? Desculpa... Sinta aqui no banco comigo... Tá bom... Você tá do lado da tela... Com a... Com as... Cuidando... Com as asas encolhidinhas assim... Pra não bater nelas sem querer... Ainda não aprendeu a usar asas de capa? Oi? Ainda vamos aprender a usar asas de capa que nem os gargoyles. Ah, sim. Quer dizer, eu acho que ainda não. Acho que ela ainda é meio desengonçada com as asas. Não está confortável no futuro. Então, Eldred faz a survival, né? Exatamente. Boa! É um d4, eu acho. Como se fosse um Guidance. Mas quanto que ela tinha? Acho que ela não precisa, né? Não precisa, definitivamente. Mas eu acho que não guarda o negócio do talismã, ou guarda. Como assim? É porque tipo assim... Gasta? Gasta, eu só posso usar duas vezes. Então é bom usar quando precisa mesmo. Não, mas tipo assim, ela pode guardar o talismã para rolagens futuras ou é tipo na rolagem... Não, ela está usando o talismã. Ah, tá. Entendi. Mas tipo, ela não precisa usar o... 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 A vantagem... O bônus na rolagem... Instantânea. Do nada, certo? Tipo, sempre gastar. Não, ela pode escolher como gastar. Ah, não. Então, então ignore esse um d4 aí, porque... Ela já estava confiante o suficiente. Pô, tá bom. Eu movi. Então, as primeiras quatro horas, quem rolará? Desculpa. Vou rolar o d20 aqui. Boa. D20. Desculpa, família. 17. Opa. Desculpa, tio. Aqui me rola um d12. Não, eu não. Eu estava aqui, ó. Enquanto Snur está remando, tipo, e ele está tentando, né? Dessas remadas, tipo, o Kenai está perto, tipo... Isso, coloca mais força na perna. Falei, usa a perna, não usa só o braço, para ficar cansado. Isso, isso. Tipo, dá para ver que, tipo, ele continua tentando ensinar a galera, tentando ajudar a galera, mas tipo, de um jeito bem mais direto e seco. Com essas quatro horinhas, vocês conseguem avançar mais um hexágono. Ok. Com duas milhas de sobra. Ok. Tem um final de uma palavra no quadradinho, gente, tá? A gente pode ignorar que, tipo, são os títulos que tem na coisa. Ah, tá. Entendi. Tá, beleza, beleza. A única coisa que importa para vocês é isso daqui, ó, que é o objetivo de vocês. Tá, estamos chegando. Deixa eu mostrar para a live. Estamos, estamos. Ah, time, estamos chegando. Vamos supor que é uma linha reta? Faltam só 66 milhas. Estamos chegando, time. Estamos chegando. Cora. Hã? Faça um teste de percepção. Opa, faço. Assim, esse é o teste, né? Teste, percepção pura. É, percepção normal, é. Tá. Opa. Abre ficha. Vamos lá. Perception. Cinco. Tá muito escuro, velho. Tá muito escuro. A tua atenção acaba ficando muito mais nos globos de luz que o Sarif Zekarit cria. Vocês notam que a Cora, ela tá, tipo, tentando muito ver as coisas. Ela fica olhando, assim, pra água, prestando muita atenção. Daí ela vira a cara meio frustrada. Aí, tipo, todo mundo vê o Sdur levantando o remo, assim, aparece uma... Tem uma piranha, assim, tipo, penduradinha no remo. Ai, que horror. É abaixo. Só a Cora não viu, sabe? Só a Cora não viu. E todo mundo vê que tem, tipo, um cardume de piranha atrás do barco. Por mais ou menos uma hora. Beleza. Você se mantém em segurança dentro do barco e daí elas vão embora. Mas só a Cora não viu. Beleza. Morre praga. Tranquila. É... No meio da... O percurso, assim, a... A Elda me chamou pra citar do lado dela. Eu falo assim... Uai, mas você não tem medo de mim, não? Você quer dizer que você tem asas? Porque você solta fogo pelas mãos? Porque a sua pele tem uma cor diferente do comum? É... Eu tenho chifre também. E um rabo. Um... Troops. Aparecem elfos da superfície com uma pele diferente e são umas criaturas mais perigosas que eu já vi. E mais cruéis também. Se você estivesse na superfície talvez eu tivesse medo de você, mas aqui... E ela olha assim pra Cora que é um fucking centauro. Tauro. Ela olha pra Topsy toda pequenininha lá encolhidinha. A gente, por mais diferente que a gente seja, também... Ela olha aí pra baixo, assim, no mesmo barco, né? Pois é. Agora... Eu posso... Tocar... E ela vai, tipo, nas asas. Cara, eu acho que é uma sensação estranha. Acho que ninguém nunca tocou nas minhas asas, né? Porque é uma... Uma adição nova ao meu corpo. É... Dá uma... Dá uma estremecidinha, assim. Como é que... A sensação é? Tipo, é bem coreácea? Que tipo de asa que é? É uma asa de morcego, assim. Então ela é um pouco... Ela é um pouquinho translúcida, assim, nas pontas, sabe? Uhum. Mas... Ela é... Ela é durona na... No... No osso, sabe? Ela tem pelinhos? Tem um pouquinho, ó. Mas bem pouquinho. É fofinha. É. E é tipo... Na parte que é mais translúcida, é onde tem uns pelinhos, tipo... Tipo, pêssego, assim, sabe? Imagina que seja bem macio. Eu nunca gostei no morcego, mas... Eu vejo vários vídeos de morceguinho na internet, porque eu acho fofo. Sem esperança que eles sejam macios. Conseguiu, são tão bonitinhos. Uhum. Ela toca, assim... Ela tem também que ajeitar. Pra tu relaxar um pouco as asadas, sabe? Pra tu abaixar elas, assim... Parece macap isso daqui. Parece? Uai? Vou... Fechar aqui uma partezinha, assim, pra fazer uma... E aí tu vê que, tipo... As garrinhas da frente conseguiriam se envolver perfeitamente, assim, sabe? Tipo, no fechinho. Uh! Que chique! Eu tenho uma capa agora. Isso é de você, né? É. Pode falar a verdade. Não era sempre assim. Aconteceu um negócio estranho e eu virei... É... Essa coisa aqui. O chifre e aso. E você... Acho que eu posso te ajudar, se quiser a desfazer disso. Quando a gente voltar pra superfície. Sério? Isso é possível? Hum, eu não sei. Eu não entendo de magia. O meu rei entende. Quem? O meu rei. O meu rei... Eu espero que a gente chegue logo na superfície, pra saber que isso aqui parece ser meio permanente. Se a gente conseguir voltar, a gente vai pro meu reino. E eu prometo que eu te ajudo. Obrigada. A Cora não viu as piranhas, mas ela ouviu um pouco da conversa, assim. E as bela falando... Ah, mas eu sou... É... Sem medo de mim, não sei o quê. Eu tenho rabo. Aí a Cora vai chegar assim, tipo... Com a... Pequena bruxinha, qual o problema de ter um rabo? É... Nenhum, minha boa. Assim, tá. Minha... Seu... Seu rabo é lindo. Hum... Tenho orgulho do seu... Do seu rabo também. Mas cuidado, os inimigos podem acabar puxando. É mais um... Cabelo pra puxar. Ou... Uma extremidade. Eu tenho muitas extremidades. Acho que eu tenho... Vamos contar a extremidade? Quanto você... Quanto eu tenho? Eu tenho muitas também. Uma, duas, três... Cinco, seis... Eu tenho seis. E você? Vamos ver... Quatro patas... Um rabo... Formam cinco. Mas dois braços... Formam sete. Eu tenho sete. Eu esqueci de cortar o rabo. O rabo. Então escuta, escute com... Um conhecimento de uma parceira com o rabo. Cuidado. O rabo. Obrigada. Não esqueçam que as duas também tem esses pequenos chifres. É verdade. Mais lugares pra segurar. Ah, é verdade. Eu não tenho chifre. Você não tem chifre? Não. É... É morelinha. É morelinha. É morelinha. É morelinha. Não uma... Unicentauro. Seria bucentauro que é o de... De touro, sabe? Ah... Bucentauro. Eu não tô nem brincando. Esse é o nome mesmo. Eu acredito. É o nome mesmo? Esse é o nome mesmo? Bucentauro. É o nome de... Bucentauro. É o nome de... Não. Ok. Gregos. Bem... É... Bom... Vamos continuar. Aí eu volto lá pra trás, assim. Não quero aproveitar o seu rabo. Vejo se não conseguimos dar uma potência mais rápida à nossa... Nossa... Velocidade no barco. É... Eu acho que não seria uma boa ideia colocar uma parte dentro d'água. Não. Claro que não. Estava falando pra ela usar o rabo como alavanca para mexer a... O remo. Se vocês quiserem um descanso. Que já se passaram quatro horas, né? Eu já estava revisando com quem mesmo? Eu já estava revisando com quem mesmo? Oi? O Kenai... O Snur estava revisando com o Kenai agora. É que é você, né? Então... O Kenai vai rolar agora. Aquele D20zinho gostoso. Galo de novo. Galo de novo. Galo de novo. 13. 13. Avançam mais um. Ah, sim! GALO DE UM. 13. GALO DE UM. GALO DE UM. Avançam mais um. GALO DE UM. A temperatura parece que nunca muda, a não ser quando tem grandes volumes de água, então a caverna se fecha. Nunca parece tão... ter como determinar quando tá quente e quando tá fio. Porque talvez vocês passaram por alguma parte mais vulcânica, onde fica mais quente. Depois só tá a água mais fria. É. E... É... E ainda tá nesse lugar aberto, assim? Como é que é? Tá num canal... Tá bem abertão ainda. Bem abertão, beleza. Vou virar pra um anão, assim. Por acaso algo aqui lhe é familiar? Ele olha... Água. Último. Estamos no caminho certo, então. Que bem. Quem vai assumir os remos agora? Eu posso assumir. Vou rolar aqui. Uh, boa. Três. Três. Tem que assumir os remos nessa área? Eu. Tá. Tu e? Elisbela? Oi? Perdão? Pode remaner. Ela vai treinar o rabinho. É, treinar o rabinho. Posso treinar o rabetão. Então, beleza. Deixar ele... Me ajudar no equilíbrio. Então, Lisbela, rola pra mim. Vamos lá. Seria nas oito horas, né? Isso. Agora foram oito horas. Nossa, eu fiquei sem pressão. Como é que eu falei pra você? Ainda bem que não foi... Ainda bem que não foi certo. Quase vinte. Ah lá, dois. Vocês avançam mais um hexágono. Com duas milhas de sobra. Tom, quem do grupo falou algo. É. O grupo falou duas milhas. Vou deixar em conta. E... Metade do caminho? Esse trajeto... Pai, rapaz. Talvez não exatamente metade do caminho. Faltam cinquenta e quatro milhas. Mas a gente só não sabe disso. Né? E aí vocês encontram uma área com bastante pedras pra descansar agora. Perfeito. É menos espaçosa. Mas é mais fácil de se esconder. Ok. Bom, eu quero... Dar uma chicada assim nas pedras. Aproveitar que eu tô treinando percepção assim. Pedros, acredito que são bons lugares pra animais pensonhentos se esconderem. Puxo, melhor alguém... Então me rola o D20 e depois me rola outra percepção. Um D20? Ai, tá. Dezenove. Vai ter a maior pessoa aí. Por que que eu dei essa ideia? E agora a percepção. Ah, foi bom. Doze. Me dá um D12. O que eu quero dizer? É, me dá um D12, Bel, por favor. Ai, meu Deus. Desculpa, time. Dez. Três de seis. Ai, meu Deus, time. Desculpa. Ah, não. Time, me perdoa. Vocês vão se preparando pra descansar. Parece tranquilo. Tem tipo uma boca assim. Como se fosse o começo de uma caverna, mas ela acaba logo em seguida. Não é fundo assim. Mas é o suficiente pra vocês conseguirem puxar o barco da água. E se abrigarem mais tranquilamente. Beleza. Eu dei uma visão geral na área. Acredito que estamos seguros. Nesse momento, vocês escutam o batom de asas. Errei, time. Caralho. A Cora tá sempre muito errada, né, cara? Apoiei. Fracassei. Perdão. É muito engraçado que a Cora nunca acerta as paradas, cara. Sim, cara. Tadinha, velho. E 12, que aqueles que parecem morcegos enormes, mas com picos de mosquito. Que horror. Descendem sobre vocês. Atacando. De geral. Caralho, que bicho feio. É, rapaz. Nossa, que bicho feio, cara. Cozo River. Eu preciso. Não vamos fazer iniciativa nem nada. Cadê a porcaria desse bicho aqui? Espera aí. Um momento. O que vai acontecer é... Cada um vai me rolar... Cadê? Não, o que vocês acham mais justo o que? Vocês rolaram em testes ou rolar ataques? Depende. Depende. Como assim, testes? É, essa informação que eu vou te dar. Eu acho mais jogo pra mim ataque. Não, mas o time que sabe, o time que sabe, o que é isso. Eu não vou mais decidir pelo time. Time? Não fala nada. Vai rolar ataque ou defesa? Agora? Não, ataque ou perícias. O teste. O teste. Depende da perícia, né? Depende do que é o teste. O que eu falei teste? É perícia. Teste. Teste, bora. Teste, pode. Que que Cora queria? Ataque? Não, pra mim é mais jogo ataque. Não, tá bom. Não rolo mais, mas assim. Pode ser. Time, eu, eu... Não, não. Vamos, 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 vamos atacar. Acredito na clara. Tá bom, tá bom. Snor, encola o ODA. Encola o ODA. Tá bom. Então, então tá bom. A gatinha veio no meu colo pra me dar suporte. Beleza. Vamos rolar a iniciativa, só pra saber quem tu vai... E... Ser chupado primeiro. Vamos rolar uma iniciativa. A chupação. Vamos lá. Combate não está... tá ativo ainda. Acabei de ativar essa desgraça. Então bora, pera aí, deixa eu tentar agora de novo. Não. Ah, acho que é porque vocês não tão com token. Ah. Então eu vou voltar pro mapinha do laguinho, só porque tem token lá. Vai. Vai ficar mais fácil. Vamos tirar o barco da frente. Pronto. As luzinhas da frente. Tipo, eu não vou usar grid pra esse mapa de fato, tá? Não vou ficar botando mosquitinho aqui. Então eu vou botar até pra aqui nossa cara. Olha, só a cara de espanto de tipo, ai meu pelo, de mosquitão. Ah, agora tá falando que ainda não tem combate aberto. Ô diacho. Ah tá, porque eu não tenho encontro ativo aqui. Pronto, vai. Olhou. Nos Privatel. Pronto. Ah, foi Privatel, não era pra ser Privatel. Mas apareceu aqui, né? A gente só cita, porque é divertido. Privatel e rolete só me disse. Exatamente. Esse é um beijinho de boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, Cora, você vai ser a primeira vítima. Ele vai e tenta se agarrar em ti. 20, pega? Acho que pega, não me lembro. Deixa eu olhar. Pega. Beleza, você não só sofre 4 de dano perfurante, como tem um estige grudado em você. Bom, companheiros, acredito que não tem nada... Próximo é o Xuxar. 8? Você falou 8? 4 de dano. Ah, tá. O Xuxar, o bicho tenta se pegar nele assim, só que o Xuxar tem um escorregadinho naturalmente pelas escamas. 6 de dano. Cai no chão e depois sai voando. Agora, vez a Topsy. A Topsy é atingida, sofrendo 5 de dano. Tadinha. Fodinha. Está grudada nela. Gente, a gatinha está tremendo tanto no meu colo. Quer dizer, ronronando, né? Não, ronronando. À vez Snur. 20 pega ah foi aquela aquela escada de mosquito no dedo do pé sete de dano perfurante e tem um mosquitão em ti é quase o tamanho do nur né nesse caso é trocar de música aqui porque pô mosquito é foda né cara não basta ter um bicho desgraçado ainda mosquito né mas claro que é olha a descrição um bicho desgraçado é óbvio que é um mosquito o sarif vamos ver se ele vai ser atingido o sarif não ele parece que tá acostumado com vestiges e se desliga com facilidade agora o que não é só baixar um pouquinho o que não é o bicho tenta se enxergar mas ele mal consegue passar com a tua armadura e pois é 10 né 10 não pega não 10 é pouco agora é o de ela consegue desviar eu acho que ela consegue desviar a 13 ela é atingida porque ela tem 13 de ca ah que bosta e tá grudado nela e agora o remer 14 eu acho que ele é atingido que não tem armadura não ele tem sim tem boa vai ter mais que um meio rapaz ele não é atingido muito bem agora o que você faz vou tentar bater o bicho tentar arrancar ele de mim e esmagar ele contra a parede cara manda ver é é um ataque né que vai fazer que a gente decidiu mas aí eu faço um ataque de na minha mão ou tipo depende como você narrar se você conseguir fazer uma narração interessante com machado vai em frente posso rolar o meu ataque aí eu vejo como é que eu vou narrar não só e aí eu só uso o resultado do d20 só porque daí se eu narrar muito bem a 11 tá eu vou cara eu estava super confiante assim verifiquei a área estamos seguros e de repente o bicho pulou em cima de mim assim foi um grito mesmo desesperado então eu só vou tentar tirar ele de cima de mim assim mesmo com as minhas próprias mãos e tentar jogar o bicho no chão e tentar pisotear mas você não consegue e ele te causa mais caraca ai ai velha eu acabei de ver que a burra aqui não rolou iniciativa eu vou fazer um ataque contra a lisbela pode fazer eu mereço eu mereço ter dois tirou 12 é não errou por um se fosse 13 eu tinha acertado o xuxar ele não não combate né porque ele tem o seu voto de paz e o bicho tenta sugar ele de novo e consegue dessa vez pega pega mesmo cara eu vou virar para o xuxar assim meu querido imagina que você não conseguirá fazer esse combate de paz se for sugado por esses bichinhos pelo menos tire eles de você não precisa machucar ela foi atingida então ela só sofre o dano e a não pera eu tenho que ver que ela vai fazer aqui que a top vai fazer não sei eu acho que ninguém controla a top você ninguém controla a top você agora eu como a gente perdeu o príncipe dele eu posso controlar a top você me dá a fecheira beleza e a top você vai começar a se transformar mais em em lobisrata também ratizoma ratizoma eu acho acho que é capaz achas que tem a cara e a rata pronto Luísa manda ver tem o controle de top você eu tenho o controle e vamos lá essa música tá muito ai ai tá tranquila eu acho que ela vai ela vai se esconder tipo em uma das nossas bolsas assim mas ela tá a ela pode ela pode ser mais rápida forma híbrida ela vai vai se transformar ratizoma mesmo vai se esconder ela não tá aí com condições tá diminui e o que acaba forçando esteja soltar ela que isso acaba forçando esteja e soltar ela porque não consegue mais manter né tá ficando pequenininho daí o biquinho do steed vai diminuindo junto e ele solta pra não perder o bico pros boste sim aí ela vai se esconder ela vai tomar ação de raid de se esconder tá desvelita tudo de novo você não foi atingida né não e agora agora 19 pega o 7 de dano e tem um bichão chupando você tá queria que você fosse ela oi 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 ele oi E aí oi oi o a Ficou no corpo dele, começou a sugar o sangue Ah, meu Deus, só enfia a lâmina Sabe, acredito que o bicho não tem o rosto muito grande E vai bem na região ali da bochecha Aí o bicho Desafrosha, o bico E os dois tiram aquele bico E pra puxar uma arma E uma ação de movimento O que que tu quer fazer? É, igual que eu matei esse bicho, eu quero deixar a outra adaga na minha mão Não tem problema É isso Já puxei a outra adaga e tô olhando Meus amigos, meus companheiros Ah, ação bônus Eu gostaria de dar uma ajuda A distância agora que eu sou Mastermind, eu poderia fazer isso Isso aqui é pro meu grande companheiro Boladão Kenai, tipo, eu vejo que tem O Kenai foi atingido? Não, o Kenai não foi atingido Quem que tá atingido? Eu Então só vê quem tá com pouca vida Tu consegue ver as vidas da galera? Ah, sim, sim Ah, eu puxei a segunda adaga Como tá o cabelo pensando muito rápido Vi a cor, até que o bicho perto dela Com muita força e dá um chutão ali na terra Pra voar umas areia no bicho Pra dar uma ajuda na cor O Sarif vai ser atacado E ele é errado Cara, ele é errado de tanto tamanho A forma que ele, tipo Dá um chutão e o bicho vai parar na água E vocês veem, nossa Sobraram umas pirainhas de, tipo De ontem E elas tão aqui Comendo ele ali Nossa, que fodeu essas pirainhas Cara Vamos lá Kenai Não pega, né? 13 não pega, né? 13 não pega 13 é galo, mas não pega Exatamente E eu não consigo Eu consigo Ajudar alguém que tá próximo de mim Que tá com esse bicho Mas tu consegue agir com a Eldeth Que ela tá sugada Tá É, a Eldeth vai Vai tentar, tipo Tirar o bicho Jogar no chão e pisar em cima Faz um ataque então Vá, cadê? Ixi Acho que 7 não pega, né? Mas ela tem muito ataque É verdade Obrigado Nada Que isso, tamo aqui Agora sim 20 Como ela tira e mata Usando a sua espada curta Então Na primeira Tipo Ela tentou tirar Com a mão assim E não conseguiu Aí ela puxa a espada Tipo Encrava no bicho Só e solta Tipo Assustada E fica olhando pra cima Procurando mais Pra ver se tem mais algum Vindo atacar ela Tem 9 agora Faz esse petinho E esse petinho de mosquito Aqui Espetinho de mosquito Ué, mas Ele Se fodeu Caralho Foi um crítico, velho Foi tipo Foi na orelha Sabe, vem aquele mosquito Na tua orelha No caso Ai, cara Que poça Um senhor mosquito Na tua orelha Assim E causa 5 de dano Nele Perfurante Tadinho, cara Ele mete um Pera, cadê Esse é tipo Esse é o genuíno O mais genuíno possível Que vocês ouviram Todos Tadinho, cara O bichinho Tava lá Sendo sacrificado Aí agora Tadinho Cara, eu vou Você tem vantagem no seu ataque Eu vou continuar No princípio de Cara, pra mim Matar mosquito Eu não vou Não vou Pegar minha lâmina E Meu machadão E bater no mosquito Sabe, pra mim Isso é Irrealista Eu já matei mosquitos maiores Pro meu café da manhã Entendeu Eu vou bater na mão Assim No casco mesmo É Eu vou rolar duas vezes Porque A minha segunda mão Está servindo de travesseiro Pra gatinha Então eu não quero me mexer Então eu vou só rolar duas vezes Aqui Sem apertar o shift E aí depois Vai aparecer o mais No teu ataque Lembra? Não Tipo, quando tu deixar em cima ali Ataque Resultado 25 Vai ter um menos Na esquerda E um mais Na direita Só clica no mais Que ele rola Com vantagem Esse ataque Ah, perfeito Beleza Vamos então Tentar aqui Ok Bom, o primeiro ataque Foi 19 Vamos rolar de novo Porque pode ser crit Não foi 25 É Como você Esmaga Esse bicho E mata mais um Cara, eu vou Tipo Sei lá Vou supor que o bicho Está no meu braço Tem pedras, né? Tem Cara, eu vou empurrar Meu corpo contra a parede Assim Tipo Explora Em sangue Em sangue De centauro Esses pequenos mosquitos Estão me enchendo Paciência Paciência Pequenos? Eu digo Estou sendo sugada O Xuxá Sofre mais seis Dano perfurante Ah não O Xuxá E aí o bicho Inchado Pra cacete Ele se solta Ele vai Vai embora Assim O Xuxá Tá vivo Ainda Tá vivo Tá vivo Ah, ok O mosquitinho Tá satisfeito Ok A Tops Tá escondida, né? Opa 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 Sofreu dano Sofre dano Ah, então tá Então tem um bicho Vou tentar me desgrudar Deus me livre Então se desgruda Pra não sofrer esse Quatro dano aí Como? Ataca, amiga Usando violência É a única solução Violência não é a resposta Ela é uma pergunta E a resposta é sim É sim Vamos lá Eldritch Blast Desse anjinho aqui Pô, rola aí, filha Você vai dar um Eldritch Blast Em você mesma? Uai, não Coloca um desvantagem aí, amiga Desvantagem É, ele tá em você É Porra Você podia ter dado um tapa Porra, Jesus Eu esqueci que eu tava com desvantagem Me deixa A Lisbeth só faz assim Ah, você podia Disparar um negócio Pum Um pet Dejando o bicho E você sofre mais quatro De dano perfurante E o bichinho tá cheio de sangue Ele vai Voando assim E voando assim Lisbeth Lisbeth, querida Veja Eletricidade às vezes É importante Mas pra matar pequenos mosquitos Não Não funciona Caralho, era só dar um tapa no bicho Eu fiquei com medo de dar um tapa Eu não sei você não Mas tô acostumado com mosquitos desse tamanho Não é só bater parma Entendeu? Você é o mosquito maior Pense nisso da próxima vez Ok Cara, como é que tu elimina mais um que te falhou miseravelmente Isso é por conta da falha dele Eu ainda poderia fazer uma ação Só pra pensar na ação aqui Tá, eu vou avançando aqui Enquanto tu pensa como é que tu eliminou isso daí Não, não, não 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 E se isso, essa eliminação foi por conta do erro dele E se eu ainda poderia fazer uma ação Não Ou não, seria a ação do Thor Isso não Tudo bem, tudo bem Ah, ele veio voando na minha direção E o Snur tá meio bolado Acho que ele tava com muita fome, né? Foi com muita sede ao forte Aí o Snur dá um passo pro lado Aí ele bateu o bico pro chão e quebrou Eu achei que o Snur tava com fome, cara Que susto Caraca, eu fiquei bem assustado com isso também Nossa, eu tava vendo, Deus, cara Chegou um mosquitão E agora o Sarif leva Ataque de 22, dama de 6 perfurante Nossa, o Sarif é muito fraco Que bichinho, cara, velho Eu não tô vendo a barra dele de vida É porque já não tem mais É porque ele já tá nas últimas Nas últimas ali Eu não tô vendo a barra de nenhum dos NPCs, na moral Talvez eu Ah, nenhum dos NPCs? Ah, pronto A live tá vendo Do Sarif Mas dos outros, não Sarif Sarif Será que um dia eu vou acertar o nome dos NPCs essa mesa, gente? Eu acho que não Não Eu acho que eles vão morrer todos antes de tu acertar o nome deles Eu também acho Que vai ser Você sofreu um ataque Ele continua invicto Invicto, cara Tá todo mundo tipo se batendo Os mosquitos vindo Tipo, o Kenai só Encostado assim no negócio Tipo, os bichos vêm, ele balança o escudo Aí dá aquele vento E os bichos vão pra longe Sim Porra, pessoal A gente já enfrentou coisa pior O que que tá acontecendo? E agora a Helder Fica levar uma mosquitada E não levou a mosquitada Boa O vento do O vento do escudo do Kenai ajudou O Remeth vai tentar atirar Ah, espero que ele consiga Tadinho Cadê a ficha desse miserável? Eu posso ficar com ele Tá Deixa eu te dar controle do Remeth Cadê ele? Ah, tá Tem que te fazer depois Uma ficha nova do Helder Ah, beleza Ele é um Duergar Cadê aqui? Bonitão Nossa situação é essa, né? Essa é de graça Quantos bichos temos ainda? Tem tipo, só cinco agora Restantes, eu acho Ah, beleza Dois saíram Com a barriguinha cheia, né? Aham Uma delícia Assim Aqui Tá Acho que não deu certo O que eu queria fazer Não, tudo bem Ai, peraí Não se enrola nos fios Pronto Nossa, minha mão tá suada, gente Da gatinha Isso de mosquito, é isso? Não Não, da gatinha que ficou deitada na minha mão Eu tava muito quente Se dei controle do Remer Beleza Ah, acho que eu preciso dar uma f5 aqui Peraí Ele tá na parte de criaturas, tá? Tá Dei um f5zinho aqui Já deve F5zinho F5zinho Mas enquanto isso Pode Ah não, sou eu, né? Ele que faz a ação Exatamente Tá Tá carregando Tenho fé Vamos lá, vamos lá Tenho fé, tenho fé, tenho fé Ele tem a opção de usar a picareta de guerra Ou a azagaia É, azagaia é de distância, né? É Não, então é a picareta Vou rolar aqui, tá? Beleza, pode E nossa, ele tirou um 20 Uh, delícia Causou 4 de dano, mas é o suficiente Ah, beleza Como ele mata É Cara, eu acho que é do mesmo jeito que a Cora fez, mais ou menos Assim, tipo, ele pega Opa Ele pega o bicho, assim, meio Meio zoado Ele só bota o bicho na frente e bate na outra mão, assim Tipo Com o martelão Fazendo POM Num bicho Não um pão, né? Seria estranho um bicho fazer esse som Mas, assim Imagino que fosse um desenho animado, eu faria esse som Cora Tá com o bicho em ti? Não Então, agora, talvez você tenha Beleza, manda 17 pega? Não Então, não Aí eu não posso agir, né? Lúx, eu vou deixar você agir agora Nessa rodada, eu vou deixar você agir Que agora tá com tipo só 4 em cima de vocês Cara, então nesse que veio Já vou tentar pegar ele Com os cascos, assim Já vou tentar prensar ele contra o chão Então, ataca Kenai, já prepara um ataque aí Que também vou deixar você atacar Foi 17 17 pega e mata mais um 7 de dano Cara, ele vem Eu dou aquela empinada de cavalo, assim E no que ele vem pegar, tipo, minha barriga Eu só prensa ele no chão, assim Vai Kenai Aí, ó Esmagou mais um Nice O bicho que tava vindo Primeiro eu dei aquela balançada no escudo Pra afastar, né? Ele voltou Aí eu peguei, tipo, dei um encostado assim Empurrei o escudo na parede Esmaguei ele E, tipo Viu? Lisbela, o bicho que tá em você Cara A Cora falou pra eu ter Pra ter orgulho da minha raba Dos meus chifres E etc Eu vou dar uma cabeçada nele Dá uma cabeçada nele Eu vou dar uma cabeçada nele Ela foi dar uma cabeçada nele 4 Vai Beleza De dano, né? No caso Deixa eu acertar primeiro Vou dar uma cabeçada nele Dá uma cabeçada nele Ela deu uma cabeçada nele Quanto que eu tenho de força? Tenho um de força É uma rapa Como é que é? Raparia que ele fala? Qualquerzinha Rampeira Rampeira Cadê tua proficiência, só faltou Ah, é? Mas eu sou proficiente com os meus chips Todo mundo é proficiente com ataques desarmados Então tá bom Mais dois Quinze Quinze pega Causando um mais a sua força Sua balanço de força Tá que esse é o dano normal De ataques desarmados E é mais o suficiente Pra explodir Um mosquito town desses É, qualquer coisa Qualquer coisa É isso Narra aí Narra aí Não, não, não Eu vou Ficou Putz, ficou presa no meu chifre Sabe? Só que é um mosquito Gordo Assim, cheio de sangue Escorrendo Pegando assim Ai que horror Ui Que doce Muito bem E agora Snor Tem mais um Só mais um Ameaçando vocês Aí tá tipo voando É, ele tá tipo Sabe Mosca grande Indo na Lâmpada Ele tá tipo Batendo assim Vocês Tipo Aí tem que Na balança do escudo A Cora Batendo as patas Assim A Lisbela Fazendo piu-piu E Bota fé Que fica Uns Quatro segundos Absolutamente ridícula Tá Antes era Ameaçadora Antes era Muita ameaçadora Tinha tipo Doze morcegos Envolvendo vocês E querendo matar vocês Mas agora tá ridícula Cara e agora eu tô super feliz Cara Sabe Sabe criança Quando pisa numa poça De lama É ela pisando No corpo dos mosquitos Assim Fazendo um pouco Exatamente Exatamente Como ficou mais calmo A situação Assim O Snor Tá tentando sempre ver Tudo como um treinamento De sobrevivência Deve se mudou E ficou uns segundos Cabeça meio torta Olhando Porque o mosquito Snor Esse Esse tá um pouco Mais alto Vem aqui Ele chega perto Do que Não é assim Tipo Na hora que ele vem Eu só faço Um sinal com a mão Pra ele vir meio correndinho Tipo Na hora que ele vem Correndo Tipo Eu dou um impulsozinho Com o escudo E jogo ele pra cima Pra ele Pra ele alcançar O bicho Que tá no ar Só marra Que isso aí Pelo impulso Meio do ar Os dois tá no ar Os dois pensa Pô Mas eu tô no pensão Ele arremessou Minha daca Mas tudo bem Já no ar Sim A daca Ele vai tentar Cravar No bicho E só depois Os dois vai pensar Na queda Vou rolar aqui As a daca Ok Oh meu Deus Cadê Achei Rolando agora Não precisa rolar Só marra Ah só marra Ok Tudo bem Tudo bem É isso Então arremessado Ao ar Pelo Dark Kenai O Snurpe Pega impulso Ele vai voando No momento Eu acho que Antes De cravar A daca Naquele mosquito Voador Tem uma fração Distante De reflexão De lentidão No ar Conforme eu olho Que as pessoas Ali embaixo Aquele grupo Acorda fazer Num Plock Plock Em cima dos bichos Matando eles A Miss Bella Dando os Piu Piu Diferenciado Kenai meio estranho Mas ainda Kenai E tudo outro Aquela galera estranha E por um segundo O Snurpe Tem uma lembrança Bem distante Bem vaga Daquele conceito De tribo E aí ele finca A daca dele No bicho E aproveita O corpo do bicho E finca Traz o corpo do bicho Para baixo E usa o corpo do bicho De amortecimento Da queda dele Porque ele não está Pensando em pular Para você Muito bem Depois dessa experiência Absolutamente desagradável Desagradável Espera aí Antes de você Voltar na ra Assim O bicho mata O último bicho Assim Agora se limpa Como eu disse Estamos seguros Aqui Limpando a daca Agora Preciso rever É a sua concepção De segurança Tá Dormir no mato Dormir Ao relento Sempre tem mosquito Esses foram um pouco Maiores do que De costume Mas Não era para Esse drama Todo Tudo é maior Aqui Até mais O Snur aponta o dedinho dele Assim para o Kinar Olha o seu tamanho Olha o meu tamanho Para você Aquilo é um pouco maior Aquilo ali Aquilo aí Me deu na porrada E os nur putassos Estão indo com o canto Lá buscar a Birit Pensa pelo lado positivo Você deu conta De alguns Eu vou Eu vou procurar A Topsy Vou ver se ela está bem Ô minha Minha ratinha Você está bem? Ela está ali Tipo A ratinha Assim Se limpando Assim E se enfiando Ainda mais Na fundo Na bolsa Lu Está dando Muito retorno Tem como abaixar Um pouquinho Só um pouquinho Até um sanduíche Eu não vou te matar Não Eu estou aqui Para te ajudar Se você quiser Eu divido Meu lanche Com você Peixinho Parece que ela Se entrega A essa ideia De comida E ela Tipo Relatantemente Pula assim Na tua mão E vai subindo Assim pro outro Plus E fica Então É isso aí Aí eu vou Tirar um pedacinho De alga E vou Tipo Dando assim Comer Beleza Vou gastar Vou gastar A comida E água Desse dia É noite Quer dizer É o horário Que a gente vai fazer O descanso Vocês vão descansar É Gente Gente Eu sei que eu falei Eu sei que eu falei Que eu topava Isso até meia noite Antes da chamada Mas eu estou me sentindo bem Eu só queria uma pausa Para fazer um chazinho Mas eu posso ir até mais tarde Tá Vamos aproveitar Esse momento de descanso E fazer uma pausa Mas A Lu ainda está dando bastante retorno É Deixa eu só diminuir aqui a água E aí eu Opa Eu fui mutar E eu apertei o botão De chamada Quem nunca Quem nunca Quem nunca Bom Eu vou Vai ser até bom Essa pausa agora Porque eu preciso Reajustar as câmeras Eu vou pegar Mais comidinha Para mim Então Nós já voltamos Já reduzi aqui A comida e a água Para nove pessoas E Deixa eu botar aqui Pausinha Pausa para o xixi E nós já voltamos Depois Desde o absurdo O que aconteceu O que vocês fazem Para descansar Como é que vocês preparam Aquela boquinha de caverna Ali Cheia de corpos inchados Que tinham sangue Antes Uuuu Que danjo Eu vou Não sei Acho que Só deitar e dormir Mesmo assim Tipo Os nerds Espera a Cora Deitar e dormir Para encostar Nela Assim Meio tipo No biguete Cara Imagino que agora O Kenai vai sentar Na porta Bem na entrada E ficar Tipo Meio descansando Meio vigiando Cara Eu imagino que a Cora Deita e dorme Tipo assim Vou falar Bom É isso Foi uma Divertida Um divertido Momento E agora Vamos A Topsy Vai dormir Encostadinha E ratinha Ratinha Beleza Já diminui a comida e a água Podem fazer as suas rolagens De downtime Vamos lá Fazer as rolagens Aqui Que susto Gente Vocês não estão ouvindo E eu acho que nem vendo Mas alguém fez um donate Donatello Duou 50 centavos Muito obrigado E ainda chegou uma raid E ainda chegou uma raid Muito obrigada pela raid Irmãs maneiras Irmãs maneiras Sejam bem vindas Meiras Foi a raid do 50 cent Olha só A raid do 50 cent Cara A raid do 50 cent Muito obrigada Será que alguém morre hoje? Acho que não Acho que todos vamos sobreviver hoje Que susto Eu vou morrer de medo É Downtime Treinamento de percepção Normal Um É É isso aí Um Alguém quer me dar inspiração? Alguém quer me dar inspiração? Pode Rolou a inspiração? O que? Ninguém deu inspiração pra Cora Ninguém deu Deu Obrigada Vamos tentar de novo Tá C20 Travesseiro pro Snow Tem que ir no mínimo De alguma forma Cara Eu imagino então Que eu tô aprendendo com você Sabe Tipo Eu perceber as coisas Você sempre dá guidance Pra pessoas Dá aquela guia É Aí eu vou Tipo Mas por que? Por que você fala Pra seguirmos aquele caminho Sabe? E aquele pique Você fala Mas por que? Por que você fala Pra seguir aqui Sabe? Tipo O Snur Pede pra baixar E passa o braço No entorno do pescoço Da pessoa Fica falando Isso aqui Vai explicando Assim Mostrando os esquemas Da vida Esquemas das coisas Agora tá Tipo Oh Oh New World No início Da jornada De hoje A Eldeth Pede Que o Snur Faça O teste De navegação Pra ver se ele Tá aprendendo Alguma coisa Não Mas antes Vamos pegar Nossa água e comida É É verdade É verdade Eu vou dar Eu vou dar Meu talismã Pro Snur Então E o meu guidance Vai pra Cora Que a gente tá Nesse processo De trocas mútuas De conhecimentos E aprendizados Que night Tá benzão Né Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mas você deu Uma sugestão Eu posso usar Agora ou na navegação Foi isso Né O que vocês acham Que é melhor Eu tenho um guidance Também Né Meu guidance Eu dei Pra Agora Eu vou usar Agora Pode pegar uma comidinha Comida pode fazer falta Depois Vou falar Não Nossa Gente O que que tá acontecendo Isso é Definitivamente Hoje é segunda Caraca Caraca Peraí Deixa eu fazer Um long rest Né Pelo menos Recupera a vida Verdade Importante Olha Eu consegui Eu consegui Pegar Comida Boa Beleza Você e a Você e a E a E a E a E a E a E a E a E a Vamos lá Dois Quer dizer Seis de Comida Mozão É quatro Não Não A Lisbela Tirou Três Seis Que é Seis Ah é É porque eu vi Dois No dado Mozão E oito De Água Ok Tamo Bem Falando Em Mozão Ai Alder Faz junto Contigo Esses Dois Tão Juntinhos Ali Procurando Negócio Ah Tanta Os Nossos Esbarram Ah Eu ia Pegar Salve Aqui Vocês Acham Tipo Alguns Moluscos E Alder Faz assim Cheiro De Podre Podia Ser Pior Valente Dá Pra Comer Isso Aí Não Sei Vou Tentar Ih Mulher Tá Bo Se Você Se Se Tiver Perido Depois Tá Com As Ates Ok Quem Nunca Fez Cabaninha Quem Nunca Eu Fazia Xixi No Mato O Tempo Todo Na Fazenda Não Tava Tempo De Voltar Pra Casa Quem Vai Fazer A Primeira Remada É Eu Não Tô Confiante Que Tô Observando Tudo Eu Vou É Um D20 Né É Kenae Mais Quem Pode Ser Eu Então Tô Ajudando Kenae Pode Podem Usar Os NPC Vocês Também Tem O Saris Ele Não Tá Fazendo Nada É O M É Ok Vários Começam a Aparecer Como se fossem Recifes Assim Só que São Bem Fáceis De Ver Mas Isso Talvez Queira Dizer Aliás Precisa Rolagem De Navega Super Mas Talvez Queira Dizer Que Aqui O Lago É Bem Mais Profundo Do Que Normal Que Delícia Só deve Significar Coisa Boa A rolagem De Navegação Era com Percepção Ou é Só uma Rolagem Pura Sobrevivência Sobrevivência Vamos Posso Posso Ajudar Ótimo Gente Depois Tem que Falar Como é Que Desativa O susto Na hora Da live Mas Obrigada Pelo Depois Caralho Mas é muito bom Porque você se assusta E todo mundo se assusta Também O desespero Eu não tô vendo Sua cara Eu vou deixar O susto Obrigada Eu sempre corro pra live pra ver Um susto É muito nois É O que eu ia fazer Ajudar nosso bebê Vamos lá 20 Ó o trenzinho Ó Bel Tu botou Dungeons & Dragons Online como um jogo É Eu troquei Eu troquei Ah tá Eu troquei Eu to vi agora Gente Desculpa Eu sou um péssimo stream Me perdoem Então Já foi a primeira rolagem Do 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 encontro Feito pelo Canine É Foi 11 Nessas primeiras Quatro horas Passam De Buenas E com mais Quatro Vocês Avançam Em Hesagno Um é Mais O que aconteceu Entre O Kenai E o Snur Nessas quatro horas Avançam O Anessa Fez que ia falar E não falou Eu ia falar E eu vi a cara Do Eustáquio Eu pensei Não Deixa Eustáquio falar Não Mas eu Tava Olhando Sua Cara E eu Não Deixa Onde Falar Então A Luísa Vai Na O que aconteceu Entre O Kenai E o Perfeito Tem muita Vergonha Sabe Aquela cena De Pequena Sereia Que é Beija Garota Sim Que tem Os bichinhos Dançando Assim Em volta É isso Só que Com Peixes Profundos Assim Luísa Não Não Bota Peixe Profundo Na cena Luísa Ai Pula Na Água Vai Pula É isso Mas o que Tem a ver Com o Snur E com o Kenai Espera Eu tô Um pouco Perdida Eu quero que você Narre Alguma coisa Entre os dois Você não A cena Para a Lizbella E para a Eldridge Não é Luísa Desculpa Eu tô gripadinha Eu tô Violenta Ajudicada Vai Luísa Narra o que aconteceu Entre Que é mais No Ai o que aconteceu Eles estão brigando Não Mas é pra você Inventar Luísa Mas do nada Assim Não sei Foi durante quatro horas Um foi falar Daí viu que o outro Queria falar Decidiu desistir O outro Que o outro Queria falar Desistiu E ficou nessa Ah bom A Lizbella Vai falar Pelo amor de Deus Vocês tem alguma Alguma coisa Para resolver Resolva Tá todo mundo No barco Tá todo mundo Vendo vocês Querendo falar Um com os outros Não tá falando Mas que coisa Mas tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Comigo sim Tenho visto Que você tem Se dedicado mais Tomado mais a frente Isso é importante Para o grupo Sim Obrigado Influenciado Por vocês Ainda também Na luta Pela sobrevivência Não é todo dia Que a gente vê Um demônio daqueles Eu não quero ser Enfim Eu quero voltar Para a superfície ainda Desculpa Silêncio Eu ainda estou muito Pensando naquele mosquito De ontem O bicho era grande Kenai Você tem que entender Olha o meu tamanho Tem certas coisas Kenai Que para mim É diferente Sabe Eu sei Eu sei Mas Eu nunca gostei De mosquito Kenai Ficar com medo E ficar paralisado Não é uma opção Então Mas eu não fiquei Com a cabeça Sim Mas Agora eu estou Gostando de ver Você Antes se escondia Muito mais Do que agora E Você que está guiando Então falar É importante Não Não Os números Vai recuando Assim Meio que falando Baixinho Não Eu me escondi Era só Posicionamento Estratágico Ele Vai mais Por conta Ou Ou Você está indo Para onde? Você que está guiando Você quer que eu Rame Para onde? É verdade Eu fui dar Um mijãozinho Ali Já estou voltando Já estou voltando Vou voltar Eu volto Estou junto Com o Kenaide Na frente Quem é a pessoa Que assumiu os remos Agora? Eu vou assumir Ah era o anão Ah não Ah é o anão Ah não Perdão Agora é a segunda A segunda 8 horas Ah Então sou eu E mais alguém Pode ser Eu e o Deixa eu ver Eu posso Remar também Eu posso remar Eu posso remar Ah pode ser Então E a Maí rolando Com o seu D20 Vacilo Rolar o que? Só vai estar um pouco baixo Só um D20 né Ai que susto Esse trem Aparecendo na minha tela Bicho Só apareceu agora Ah é porque Estava com o quadro Minimizado né É Nossa Apareceu um trem Não me deu Tá Três Tá bom A Lisbela De repente Ela Ai Como se fosse Tivesse sendo atacada Por alguma coisa Achando que a mosquita É tipo um Porozinho De cogumelinho Que o Estou soltou Assim E para na cabeça Dela Assim Vou virar Para o Estou Estou por acaso É um veneno Baixinho Assim Tipo Por acaso É um veneno Ele fala Ele fala Na tua cabeça Não Estou só Crescendo Ah que empolgante Vai crescer Mais do que O suficiente Para caber Em minhas costas Eu vou ficar Que nem aqueles Micônidas Que a gente Viu da outra vez Sabe Puta Que pariu Estou Vai ficar Enorme É o que vou Montar em suas costas É um tipo De veneno Não Está segura Próxima roagem De vinte E vocês avançam Mais um Um hexágono Com quatro Milhas De sobra Dez Dez Esse lago Parece um mar Será que não é? Eu nunca vi um mar Na verdade Mas eu imagino Que seria desse tamanho Grande A Eldrf começa assim Ela bota assim A mão Em teu ombro Ou desvela Assim Eu creio eu Que pelas categorias As superfícies Seria um Um mar continental Um mar interno Um mar interno Algo assim Mas eu acho Que o povo Subterrâneo Nunca viu Um mar De fato E por isso É um Agro negro Putz É um mar Mesmo Meu Deus Ai eu começo A ficar nervosa Muito nervosa Eu olho pro lado Eu vejo terra Em algum lugar Não Meu Deus É um mar mesmo Ai Vou chorar Por que você Estás a chorar Porque eu não tenho terra Mas você voa Tu entendes Que se batermos Tu é a única Que capaz Sobreviver Mas não tem terra Pra nenhum lugar Não sei quanto tempo Eu consigo voar Mas dai É problema Pro futuro Ai eu vou virar Pro Stu Assim Stu Se nós conseguimos Sair Você conseguiria Pegar a luz Luz Isso Luz do sol Ou tu morrerias Eu não sei Eu não sei Como é que funciona A superfície Bom Por isso que eu queria Voltar pro bosque Da Nunca Luz É o nome dele Acho que tem Alguma coisa a ver Deve ter Bom Tentaremos Achar o seu caminho De casa Mas caso Você queira Nos manter Com o nosso grupo Ou arranjarei Um mini Guarda-Sol Pra você Próxima remada E já se passaram Quantas horas? Ah Foram mais Agora é outro turno Começa outro turno De remadas Então bota o O sapão E E o Sarif Beleza Eles não remaram ainda Pra todo mundo descansar Então alguém rola aí A do Xuxar Quanto que é? 20 Espuro? Ah é só remada É É Ralei 16 Iba 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 Rala um De 12 Dois Dois Em dado momento O Xuxar Decide que pode ser uma boa ideia Ele ajudar a empurrar Nadando No lago negro Ah não Cora Faz um teste de percepção Socorro E também me role Dois de quatro Tá Percepção foi dez E foi dois Nos dois de quatro Ok Dez são suficientes Pra que logo antes Do Xuxar decidir mergulhar na água Começa a ouvir o splash dele E tu vê que Nas laterais assim Seguindo o barco Tem aquelas arraias Do capeta Se aproximando cada vez mais dele Isso Ele não pulou ainda né Ele pulou Ele acabou de fazer splash Ah ele acabou de fazer splash Você tem Tempo pra fazer Uma ação Cora Eu vou jogar a corda pra ele Volto pro barco Não tipo Tu consegue só puxar ele tá Ah consigo Então vou puxar ele Mas como Me explique Me narre como você fará isso É O barco é alto Não Ele é um Ele é equivalente a um long ship viking Sabe Tipo Ele é Bem Ele fica bem rasinho assim Porque ele não é feito pra Pegar muito em onda Mais em rio Só que ele tem a paredezinha mais alta Assim Então ele é bem tipo Ele acaba sendo alto Assim Pra quem tá dentro dele Tá Vou virar Ursão Segura essa ponta E aí eu vou jogar Segurar a ponta Da corda pra ele E vou tipo Me Eu não vou pular Mas eu vou me Botar a parte da frente Do meu corpo Assim Pra fora do barco Puxar o bicho E jogar ele pra trás Assim Jogar ele pra dentro do barco E eu posso ficar com esse corpo Metade pra fora Assim Me rola um athletics Então Um atletismo Ai rola Deixa eu só ver uma coisa aqui Antes Não Esse aqui Não serve pra nada Athletics Foi bom 21 Por muito pouco Assim Tu vê que ele Ele tenta pegar A Uma perna Direita Do Do Xuxar Puxa com sucesso A perna direita Do Xuxar No caso É a raia Ok Por pouco Assim Tu dá uma puxada E O teu rabo Por tipo Meio segundo Pousa perto da água E a outra Vai mordendo Com tudo O teu rabo Não Eu tô com a parte da frente Do corpo na água Sim Mas tipo Tu tá lá Ah Tu botou assim na água Sim Mas aí quando tu tá fazendo Tudo isso O teu rabinho Ah tá Ficou de sopa ali Sabe Beleza Beleza E aí Como um peixe Pegando a isca Foi Ai ai Cara eu vou Arrancou uns pio né Eu imagino E narra Mas só foi Só foi o rabinho né Foi só o rabinho Eu vou Vou um ataque aqui Só pra Ter uma ideia É pegou Cinco de dano perfurante Aquela mordida Pegou a bundinha Assim A bundinha É Tu que dá Se perder um pedaço Tu consegui tirar ele Tá Eu vou São apenas percalços É Eu puxei ele assim Joguei ele pra trás No que eu joguei O rabinho foi Assim Aí eu Só Sinto assim Mas Meio ignoro Volto pro barco Assim Aí eu volto Depois pra ponta do barco Falam Tu não tens ideias Do que roubou de mim Sabe Na minha vila Antigamente Vocês Na minha vila Quando eu era criança Nós guardávamos Nossos fios Caímos Para fazer Arcos De violas Cês Desperdiçaram Um grande Um grande Poder Gente Para tudo Para tudo A Cora É a Jennifer Lopes Por quê? Alguém tá com a sua vila Você tem a vida atrás Ela tá com a sua vila Caralho Não se preocupe O que eu tenho Eu ainda Seu Cora Afunda Boa Jennifer Lopes É você Você atacou Minha vila No coin master Que a Luisa Luisa perdeu 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 Eu vou fazer O recompense Do canal Peraí O que você vai fazer Você atacou Minha vila No coin master Não Bota assim Você atacou Minha vila Porque a gente Não pode fazer propaganda É verdade Se eles tem dinheiro Para pagar a Jennifer Lopes Eles podem pagar a gente É verdade Nossa Legal né Então não faz propaganda Gratuita Você atacou Minha vila No No Mestre das moedas Não tem o mesmo Punch Não tem Não tem Mas é isso Assim Eu vou ficar Tipo xingando As arraias Porque elas Tipo tiraram Minha parte Do meu rabo Muito bem Eu vou virar Pro Pro Sempre esqueço O nome dele Chunchar Chunchar Querido Já olhou Ao seu redor Parecem águas Saudáveis De se nedar Por favor Não repita Esse incidente A gente olha Assim Aquele cara De cotô Muito obrigada Agradeço Agradeço A compreensão Obrigado Vocês vão se Preparando Pera que eu acho Que vocês movem Mais um Deixa eu só procurar Aqui Quatro milha Mestre quatro É Vocês se mexem Mais um Ixagonozinho Bota no mapão Ah é Não tá no mapão Eu tô No mapão Não deixei Só pra gente ver Quanto que a gente Falta Pro nosso Absolutivo E Um cara Que eu tenho Que matar Deleza E vocês Estão Descomparando Pra dormir Em um lugar Também Tipo Uma costinha Assim Vocês olham Bem Não parece ter Nenhum tipo De morcego Mosquito Gigante Tá parecendo Um momento Mais Bem mais Tranquilo Beleza Mas quando a Cora Ela vai deitar Ela sente algo Se mexendo Ixi Na mochila dela Ixi O que Tá se mexendo Pelo amor de Deus É uma das bichinhas A Topsy Ela tá ali Tipo Perto da Da Lisbela Vai dar uma Uma cutucada Na Lisbela Aponta ali Uma ponta ali Pra comoção Da Cora E a Cora Sente algo Como se tivesse algo Se quebrando Em mim Aí uma Miki tem uma gosma Dentro da tua bolsa Eu vou Eu vou olhar Em cima do meu ombro Stu É você crescendo Não Desculpa Pra gente Pra gente Pra gente Pra gente Pra gente Aí eu vou olhar Pra meu Botar a mão No meu cabelo Neves Isso é um De seus Filhotes Da aranha Que fica no meu cabelo Essa aranha Tá ali Contigo Isso não é O ovo Que a gente Pegou E aí saindo Com uma garrinha Bem piquitidinha É verdade Aparece Isso Mais um bebezinho E olha pra ti Pedindo comida E assim A gente encerra O nosso episódio Eu vou dar pra ele Que bonitinho Que graça Que coisa mais bonitinha Ai gente A Cora É muito mãe de pet Né cara Ela tem um Stu Aranhinha Na cabeça Dela E agora Vai ter Esse bichinho Cara Quer ver Como é Cara Tem uma Pessoa Que fez Um adesivo Disso Eu vou mandar Pra vocês Aqui Não Esse aqui É o grupo Errado Que bonitinho Velho Deixa eu ver Tá mandando aonde Ah no whatsapp Mandei no whatsapp Pode ser um negócio Mais monstruoso Mas ainda assim Um pouco bonitinho Tipo esse daqui Sabe Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Cara velho Que bonitinho Olha só Parece um pokémon Acho que provavelmente Na próxima sessão O Snur Começa se tacando Porque eu acho Que em nenhum momento Vocês falaram Que vocês estavam Com ovo disso Né Porque o Snur Estão apagados O Snur Não sabe De nada Tá perdidas Com a parada Ai gente Olha que bichinho Bonitinho Eu vou chamar ele De Alfred De cara Que gracinha Qual vai fazer Multi-classic Com Druidou Ranger Druida E a gente teve Tanto Bicho Mojento Pequeninho Teve A escrota Que comeu A raba Da Da Teve As piranha Teve Os mosquitos Gigantes E o morcego Mas a gente Terminou Com um bichinho Fofinho Piquititit Alírio Cara Alírio Ela começa A gente Faz com o dedinho Assim Piquititit Coisa mais linda Bom Agora Tudo Gostou Né Conseguiu mostrar Para a live Essas imagens Do whatsapp É Vou conseguir Agora Vou Vou baixar Aqui Enquanto isso Eu vou fazendo O meu encerramento Enquanto vocês Vê Essa coisa Piquititititinha Eu sou o Tef Vou Estefinha Estou lá da Ordem do Dado Onde eu faço vídeos De RPG E diversidade Se você está vendo Isso aqui No Twitch Visite lá A Ordem do Dado Para ver os episódios Não só dessa mesa Mas de várias Outras Incríveis Que por acaso Também tem Todas as pessoas Bonitas Que estão nesse grupo Faço vídeos de RPG De diversidade Podcasts de Shadowrun Aliás Eu tenho que editar Uma coisa pra amanhã Tá com preguiça E é isso Minha gente Um beijinho E agora Eu passo a palavra Para uma das coisas Fofas que temos Nesse grupo Que é o Snow Interpretado pelo Eustáquio E aí gente Boa noite Como sempre Obrigado Mais uma mesinha Maravilhosa Altas emoções E sempre Um momento Muito gostoso De passar aqui Com vocês Pessoal da mesinha Pessoal do chat Gostei Putz Eu acho que Os dramas E emoções Da situação Dos mosquitos Foi bem bacana Curti bastante A gente curtia Na mesinha de hoje Aos poucos Aos poucos Aos poucos Estamos chegando Nosso destino Que parece que nunca chega Mas bota fé Que a gente consegue Chegar lá Vivos Antes do final Dessa campanha Tenho muita fé nisso No geral Eu sou Eustáquio Vocês me contam na noite Fazendo umas livezinhas De games plays E algumas variedades Agora Vou abrir uma livezinha Para continuar Com a nossa jornada Em Hellblade E vamos para lá Se quiser A gente espera E para nós Quem quiser Esperar Não Não O jogo Eu estou Jogando pela quarta vez Hellblade Eu gosto Eu gosto de jogar De novo Com o pessoal do chat Que é um jogo Que você troca Ideias sobre muitas coisas Também E no Twitter Você me encontra Como outro Eustáquio Postando coisinhas Lá Também de vez em quando E falando sobre E é isso Gente Beijão Valeu pela mesinha É muito nós Gente Peraí E o que você mais discutiu Na mesa Eu falei Os mosquitinhos Ah é verdade Atenção Peraí Vou mostrar para vocês Olha só o nenenzinho Gente Ah não Olha o nenenzinho Cara Olha o nenenzinho Olha o nenenzinho Meu Deus do céu Ah que gatinha Será que eu vou ler Que bebê Que nasce com a cara Toda enrolgada Aparecendo Uma coisa E a mãe Fica Nossa coisa Mais linda Do mundo Olha o meu filho Não gente Fala sério Eu vou bonitinho Ah é bonitinho pra caramba É bonitinho pra caramba Parece um passarinho Cara Que cilaro É uma centaura Que carrega um cogumelinho Que fala E botou um ovo E saiu um bicho desse Ai gente Chate A gente vai ter que decidir um nome Pra esse bichinho É isso E agora nós Vamos parar Outra coisa fofa Que é o nosso Kenai Interpretado Pelo Oni Então Meu nome é Onésimo Oni Tá baixinho O seu microfone Foi mal Pronto Sou Onésimo O Oni Oni cunha no Twitter Tô nessa vida aí De trabalhador Civil Sem Sem canal na Twitch Porque Computador não permite Tempo tá foda Mas Sempre Posso ser encontrado Nos RPG da vida Inclusive Podem me chamar pra mais Porque tá pouco É Eu adoro a interação Que A gente tem Nessa mesa Tipo Mesmo O Dark Kenai Também um pouco Mais agressivo Mas Começando A Mostrar Um lado Que já era conhecido Mas de uma forma Diferente Tipo Ajudando O Snor A Tomar decisões E tipo Agir de forma Mais Confiante Então Acho que Isso foi Bem legal Agora passamos Para ela Luísa Miondos Nossa amada Lisbela Que tem crush Nesse joguinho Ela A própria Lisbela Ela mesmo Tá muito cansada Desculpa Fico Fico Meio Lelé Quando a gente Quando a gente Vai até Depois da meia noite Especialmente doente Espero que vocês tenham curtido Desculpa a minha Falta de atenção Fica pior Quando eu tô doente E é isso Muito obrigada A gente ama Ah eu sei Obrigada O que você mais curti Da mesinha de hoje O que eu mais curti Da mesinha de hoje Ah Eu jogo RPG Para fazer Dane em cima Eu gostei Das minhas interações Com a Elder Gostei Da Eu gosto muito Da ambientação Desse jogo Aventura É muito Isolamento Muita escuridão Mesmo E É o Que é É a proposta Da aventura E ela passa Isso muito bem Então É isso aí Perfeito Agora a gente passa Para a nossa Host Maravilhosa A melhor Streamer Do mundo Nossa Belzinha Que interpreta Cora E aí Gente Eu acho que Demos um jeito No computador Hoje parece Que a live Foi suave Só pelo crash Do stream Mas aí Não foi culpa Do computador Foi minha culpa Da plataforma Obrigada Estaco Pelas dicas É Cara Eu adorei A parte dos mosquitos Eu adorei A parte de falhar Em todos os testes De percepção Cara Estamos seguros Estamos seguros É sempre Com a cor É sempre É sempre Cara Tá tudo certo Faz parte da boneca Por isso que eu tô Treinando percepção Né Então Ela quer Ela quer finalmente Estar certa Sobre alguma coisa Estadinha É E é isso É Eu gostei muito Do ovinho Também Quebrando Tinha até esquecido Do ovinho Eu tinha Eu tinha me esquecido Do ovinho Cara Eu tô bem feliz Que o ovinho Rachou E agora Cara Tem um bichinho Se ele não tiver Falando mamãe Pra Cora Nos próximos meses Ela vai ficar Muito triste E E é isso aí Eu estava aqui É Vamos lá Pro Eu Estar Agora Será É demorar Um pouquinho Pra abrir Ou vai Acho que Já Já cliquei Pra abrir Aqui Acho que Já vai aparecer Então Beleza Então Vamos encerrar Aqui E seguir lá Não esqueçam De seguir Lesbigame Para em alguma Live Decidirem Qual que vai Ser o nome Do bichinho Temos que decidir Cara Eu voto Tem algo mais importante Do que isso Não Claro que não Claro que não Amanhã Teremos live Às 3 da tarde Isabel Se você Falar Carlos Eu termino com você Não Eu tinha falado O nome com Era Alberto Eu acho Que eu tinha falado Alberto Já é o nome Do nosso peixe Alfredo 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 é nome do meu tio Acabei de lembrar disso Ok Então Vamos lá Vou botar aqui Obrigada por assistir Preparar a redezinha E Let's go Nos vemos Amanhã Caraca O 10 acabou de dar sub Muito obrigada Vambora É um lindo É um lindo É um lindo Uai Não tá aparecendo Aqui pra mim Como assim não Pera aí Faz o seguinte Eu vou botar o final aqui E aí Vamos voltar Só por motivos de edição Um beijo Beijos Beijo 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 Beijo